Gente, ó, agora são duas horas e onze minutos, tá? Aqui na Vila Cauí, tô saindo daqui da minha casa na praça e alguns moradores ligaram pra mim, sou da associação e sempre tenho ajudado aqui. Infelizmente, hoje é dia 22, mais uma vez o rio transbordou, né? Nós tivemos esse mesmo acontecimento no dia 20, se não me engano, e eu vou mostrar pra vocês qual a situação desse pessoal e por isso que eu resolvi filmar. Eu moro num local que não tem esse risco, a mídia erroneamente comunicou que a Vila Cauí é uma área de risco, porque isso não é verdade, a Vila Cauí tem uma parte que se tornou de risco, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí como que é, tô indo pra lá agora, como que é a situação desse pessoal, tá? Bom, pessoal, tô saindo aqui da Praça da Vitória, tá? Como eu tava informando pra vocês, a gente não... A gente sempre viveu tranquilo aqui na Vila Cauí. E depois dessas obras aí, essa obra aqui do BRT, que dá saída sul indo pro sentido Santa Maria Gama, também a urbanização lá da cabeceira do Córrego Riacho Fundo, O volume de água ficou muito grande, mais do que o rio pode suportar. E, ó, como vocês estão vendo, não tá chovendo muito aqui, mas a água desce lá de cima de forma violenta. Comuniquei o corpo de bombeiro, né? A Vila Cauí tem várias partes que alagam, tô indo em uma delas, né? Tem o pessoal lá do fórum, que tão passando sufoco lá agora, né? Tem o pessoal ali da rua Seu Adelino, que também provavelmente tão passando sufoco, ó. Lá embaixo a gente já vê uma luz, possivelmente, do pessoal do Corpo de Bombeiros. E, pessoal, não tem o que fazer. A gente vem pra tentar ajudar. Primeira coisa, a gente vê se tá todo mundo tranquilo. Eu não vou descer com o carro até lá pra não atrapalhar aí a chegada de outros veículos, principalmente socorro. Vou deixar meu veículo aqui e vou seguir a pé. Aí você vê que o volume de água na rua é muito grande. Essa água, ela não é da chuva do momento, né? Essa água, ela não é da chuva que tá caindo aqui na Vila Cauí. Essa água, ela vem, como eu falei pra vocês, lá da obra ali, principalmente do BRT. Então, muito complicado, tem uma mulher correndo ali e... Só tô estacionando aqui pra poder chegar mais próximo. Mas a situação é gravíssima, tá, gente? A situação é gravíssima, infelizmente. Mais uma vez, o pessoal, várias famílias desabrigadas. E nós não temos o que fazer, não. Vamos tentar ajudar aqui como der. Como dá. Deixa eu abrir aqui, gente. E aí? Pois é, pô. Tô indo lá, vê lá. O que que dá pra ajudar. Pô, cara. É fogo. Deixa eu dar uma descida lá. Tu vai onde? Tá, beleza. Pessoal, tira os carros, ó. Essa parte aqui, gente, ninguém é atingido, não. Isso aqui é alto. Tem muita água, mas é alto. Isso aqui não é inundação, isso aqui é da rua. Né? O pessoal do Corpo de Bombeiros já tá dando o apoio ali. E... E a gente não tem o que fazer. A princípio, você não vê as pessoas chocadas, não. É... Mas essas pessoas estão perdendo tudo. Ô. 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 Todo mundo fora de casa. Bombeiros ajudando a tirar. Ô, irmão. Ô, irmão. E aí? Ô, meu Deus do céu. Ô, irmão. Ô. Pra gente falar com o pessoal do bombeiro aqui. Ô. A ponte... Ô, velho. Tá difícil, hein? Todo mundo abandona nas casas. Eu vou ter que desligar, gente. Pra gente ver a questão dessa casa aqui. Que o pessoal ainda não saiu. Tá? Mas é isso aí. Isso aqui tá abaixo, tá? Eu não... Do outro lado ali eu não vou mostrar, ó. Olha lá. Ali é dentro de uma casa. Não dá pra... Pra mostrar pra vocês. Porque lá é muito... A água tá subindo, viu? Tá vindo pra cá. No sentido aqui da... Das casas. E... Do outro lado ali, gente. É muito fundo. Então eu vou ter que desligar aqui. Porque não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas esse pessoal tá todo saindo das casas aí, ó. Mais uma vez. Pessoal. Várias famílias desabrigadas. E... Nós não temos o que fazer, não. Vamos tentar ajudar aqui como der. Como dá. Deixa eu abrir aqui, gente. E aí? Pois é, pô. Tô indo lá, vê lá. O que que dá pra ajudar. Pô, cara. É fogo. Deixa eu dar uma descida lá. Tu vai onde? Tá, beleza. Pessoal, tira os carros, ó. Essa parte aqui, gente. Ninguém é atingido, não. Isso aqui é alto. Tem muita água, mas é alto. Isso aqui não é inundação. Isso aqui é da rua. Né? O pessoal do Corpo de Bombeiro já tá dando apoio ali. E... E a gente não tem o que fazer. A princípio, você não vê as pessoas chocadas, não. É... Mas as pessoas tão perdendo tudo. Ó, todo mundo fora de casa. Bombeiro ajudando a tirar. E aí, meu irmão? E aí? Meu Deus do céu, hein? Ô, irmão. Ô. Quando a mesa vem ali, tá tudo dormindo. Tem umas peças pequenas, suelas. É lá na banda parte. E os meninos que vão? Lá na banda parte, não dá tudo lá. Ninguém sai lá. Uai, mas vamos chamar lá, uai. Não tem... É qual a casa, gente? Pra gente falar com o pessoal do Bombeiro aqui. A ponte... Pô, velho. Tá difícil, hein? Todo mundo abandona nas casas. Eu vou ter que desligar, gente. Pra gente ver a questão dessa casa aqui. Que o pessoal ainda não saiu. Tá? Mas é isso aí. Isso aqui tá abaixo, tá? Eu não... Do outro lado ali, eu não vou mostrar, ó. Olha lá. Ali é dentro de uma casa. Não dá pra... Pra mostrar pra vocês. Porque lá é muito... Água tá subindo, viu? Tá vindo pra cá, no sentido aqui das casas. E... Do outro lado ali, gente... É muito fundo. Então eu vou ter que desligar aqui. Porque não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas esse pessoal tá todo saindo das casas. Lá é doido, né? Não, eu vou... Não, acompanha o foco lá. Não vou ter que ir lá embaixo, não. Não, porque eu tô falando de lá, pô. Não, você... Você é doido, né? Aumentou nada, não é? Vou lá, não te pegar pra bater É mesmo, cara? Hoje eu tô te falando Oi, nega Voltando, vai lá Não, eu não vou lá embaixo agora, não Cadê Carol? Carol? Pessoal, aquela última casa lá O pessoal tava lá Ninguém viu saindo, não? Não Como assim? Certeza? Quem é o pessoal lá? Suelho Pessoal, ela está acordando Mas tem uma lá pra cá Caramba na mão Não, não vou lá não Não, não vou lá não Segura aqui Não, segura aí, segura aí Eu não vou lá embaixo da gente, não Segura, volta, celular Não, volta, não vou lá embaixo, não Tu é dor, né? Vou até aí, bora Eita porra Mano Vai, vai lá Agora já fui Vai do lado direito Não esquenta um buracinho na frente Tem bastante ali Do lado aonde, tá bom? Do lado esquerdo Tem um rabo Onde você está aí? Vai do lado direito Olha aí, pessoal A água está descendo agora E... Está todo mundo aqui, ó Situação aí Isso aqui é uma parte só, sabe? Tá? Tem muito mais pessoas ali Estão desabrigadas A gente conseguiu tirar o pessoal Que estava numa casa mais É... Uma situação mais complicada E o resto estão aqui Que tem uma casa ali Um rato mordeu o dedo Mordeu o dedo O sol tá sangue Do lelê Do lelê Tem que tomar injeção, filho Tem que tomar Tem que tomar É, pessoal Agora é 4 e... 4 e 50 Da manhã A gente vai Vai pra casa E amanhã cedo A gente vai ver se consegue aí O café da manhã Porque o pessoal Nem... Nem ânimo pra... Pra poder limpar A... Casa deles E o pessoal não tem Mas... Agora é paciência Ter fé em Deus E... E retomar aí a... A... A vida normal Vê se consegue, né? Boa noite aí pra vocês Isso aí é a situação aí Da Vila Cauí, pessoal Ó, pessoal A gente chegou aqui Na Rua da Glória Novamente E... Tamo fazendo os kits Zinhos aqui Pra poder entregar O kitzinho Pra cada criança O desconto A gente Tira, né? Trega um pra cada Pessoa que estiver Precisando Pra poder Dividir Pra dar pra todo mundo Na verdade Não vai dar Mas... Pra aqueles que Precisam mais Principalmente as crianças Água vai embora Mas o barro frio Tá mesmo É, gente Aqui o pessoal Nem voltou ainda Pensei que já estariam Aqui Limpando Isso aqui Tudo ficou submerso O gatinho Se safou lá Aqui dá pra ver A altura que chegou A água aqui, né? Muito barro Muito barro mesmo E é isso Lamentavelmente Dessa vez foi De madrugada Ó As coisas aí Como é que estão Isso aqui é a cena De As roupas do varal Pelo menos Vou voltar pra lá O pessoal não tem vela A gente foi lá no mercado E Era pra ter comprado Mas a gente não A gente não Pensou nisso Olha pessoal Nós estamos aqui Naquele mercado Aqui na subida Do riacho Mercado que é Que é Vinte e quatro horas São quase quatro horas Da manhã A gente tá comprando Essas coisinhas Principalmente Para as crianças Os adultos Segura lá É besteirinha Só pra Como essa noite Vai ser uma noite Difícil Pra gente poder Ajudar lá Pra Passar Nesse Nessa situação Ele tá descendo aqui Pessoal Pra levar As coisas Desse lado aqui A sebe Curtou a energia É E a gente vai Ajudar aqui O pessoal Só a passar a noite Boa noite Boa noite Ué E aí Tudo bem? Oi amores É É É É É É Agora a água já bastou O pessoal já deve estar Vendo como é que está o prejuízo lá E Tem muita gente abrigada aqui, ó E aí? Arrumaram as velas? É, porque não tem lugar Para comprar também Aí tem todinho Tipo, as crianças Aí, pô Vem aí, pô Eu vou dar uma olhadinha ali, tá? Dá uma olhadinha aqui, pessoal Como é que está a situação aqui Opa, meu amigo O sofá já era aqui Opa, está dando um Grauzinho aí, cara Pô, bicho A água vai embora, mas o barro frio também É, gente Aqui o pessoal nem voltou ainda Eu pensei que já estariam aqui Limpando Isso aqui tudo ficou submerso O gatinho Se safou lá Aqui dá para ver a altura que chegou A água aqui, né? Muito barro Muito barro mesmo E é isso Lamentavelmente Dessa vez foi De madrugada Ó As coisas aí Como é que estão Essa aqui é a cena De As roupas do varal Pelo menos Vou voltar para lá O pessoal não tem vela A gente foi lá no mercado E era para ter comprado Mas a gente não Pensou nisso Ó Pessoal Nós vamos chegar aqui agora Tem algumas crianças Que já estão Protezidas ali A pastora Deu o abrigo para eles E a gente vai Dar uma olhada Como está o pessoal aqui E aí, meu amigo Já baixou? Graças a Deus Boa noite, boa noite Boa noite Já baixou, né? Vocês tem criança aí? É tu que mora lá no final? Não, a Luana Ela está aí lá Como é que está? Ela botou lá em casa Ela botou lá em casa Ela botou lá no papelão A do último lá, Valter Ela foi buscar um papelão Para ir dormir Ainda tem que não cortar A luz aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Fala, meu amigo E aí, cara Que dureza, hein? Não, está de boa, moça Isso aqui já O pior já passou Você está lá na pizzaria Agora, não está? Está lá mais cedo Pois é Nunca a gente imagina, né? Como é que está, senhora? Difícil, né? Ficou apertado, não Não, mas vai Tem que ter força, viu? Deus está com a gente E a gente supera E a gente supera Está bom? Está bom Meu Deus Ó, pessoal, aqui Logo ali na frente É o risco Vocês olharam aqui Está tudo lavado de água Olha como é que está o chão aí De barro A água sobe Quando desce É esse barro Olha aqui para vocês verem É essa situação aí, gente Que fica, ó É essa A situação que fica Depois do alagamento Isso aqui é em outro local Viu aqui Chama É Rua Seu Adelino Ali é o rio, ó Vocês olharam O rio aqui A água fica A mais ou menos Três metros Para baixo disso aí E isso é porque baixou, viu? Não dá para ver Está direito Mas é isso aí, pessoal Vamos deixar ali Vamos lá para Para a Rua da Glória novamente Para conversar com o pessoal lá E deixar lá o resto Do alimento para as crianças Porque aqui É Agora é Lavar É ver o que Que aproveita E Seguir em frente